Fala galera, a gente está fazendo questões... Fala galera, vamos para a nossa terceira questão sobre tipos textuais agora. Opa, não para, esquece o texto. Vem o enunciado primeiro. Enunciado aqui tem dois períodos. O primeiro período é a contextualização, o segundo período é a frase de comando. E dentro da frase de comando tem uma palavra de comando. Todo gênero, opa, gênero, se você viu no enunciado, na contextualização da palavra gênero, é um gênero textual e é uma questão prioritária da sua resolução, beleza? Primeiras questões que você tem que resolver são questões de tipo, gênero e função da linguagem. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam o seu uso em sociedade. Só explicando o que é o gênero textual. A letra de canção identifica-se como o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Opa, opa, qual é a palavra de comando? Sequência textual. Então ele quer saber qual é a sequência. Vai na sequência. Galera, lembra que tipo textual tem vários nomes. O Enem gosta de dar elementos constitutivos dos gêneros, nome para tipos textuais, às vezes dá tipos textuais mesmo, para facilitar a sua vida, ou às vezes dá sequência textual, beleza? E aí ele quer saber qual é o tipo textual que tem na ladainha. Próf, eu nunca ouvi uma ladainha. É por isso que tem um texto lá em cima. E você vai ter que recorrer agora ao texto para saber qual é o tipo textual que tem nela. Vamos lá então? Eu também nunca tinha lido uma ladainha, nunca tinha nem ouvido falar. Só assim, ah, vai começar com essa ladainha de novo. Só nesse tipo de contexto que eu tinha ouvido a palavra ladainha. Mas ladainha é um gênero textual, e eu descobri isso agora. Vamos ver aqui, ó. Vamos agora olhar o enunciado. Cazuza. Cazuza. O poeta não morreu. Então a gente sabe que aqui não é um texto dissertativo, não é um texto com linguagem formal, aquela linguagem que é do dicionário. É uma música. Uma música? É uma música. Sei lá. É uma obra artística. Então não tem mais liberdade. Vamos agora ler o texto com a malícia de saber qual é o tipo textual que tem nele. Tá? Blu da piedade. Vamos pedir... Opa, caguei a gente, foi mal. Vamos pedir piedade, senhor. Piedade para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, senhor. Piedade lhes dê graça e um pouco de coragem. Lembra quais são as características dos gêneros, dos tipos textuais? Narração, pretérito perfeito. Descrição, adjetivos ou verbos no pretérito imperfeito. Dissertação, verbos no presente e presença ou não de opinião. E a injunção, verbos no imperativo, presença de pergunta, pode ser retórica ou não. E vocativo tem na injunção, né? Lembra disso? Na injunção tem essas três características. E é aqui, ó. Vamos pedir piedade. Esse vamos pedir está tentando dar uma ordem, um conselho para você. Senhor. O que é o senhor aqui? É um vocativo. Vamos pedir, ou seja, eu estou pedindo. É uma ordem, é um conselho, é um pedido. Estou falando com você. Senhor. É uma interlocução. Olha, tem... Isso aqui não é imperativo, tá? Mas isso aqui é uma forma de imperativo. É uma forma de pedido. Ordem, ou pedido, ou conselho, é texto injuntivo. E aqui, ó. Tem vocativo. Então, você já está ligado, já ligou um alerta na sua mente que essa questão é um texto. Tem nesse gênero textual. Olha só que legal. Nesse gênero textual, eu tenho fragmentos, ele é composto por fragmentos injuntivos. Entendeu a parada? No gênero textual, que é mais amplo, gênero ladainha, eu tenho um fragmento injuntivo. E o nosso gabarito, então, é esse, ó. Letra C. Injuntiva por chamar o interlocutor à participação. Beleza? Espero que você tenha acertado essa questão. Espero que esteja mais fácil para você agora.